A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente aqui no Voz Mulher, o programa está muito legal hoje, muito gostoso, pessoas que, quer dizer, uma acabei de conhecer e outra conheço há muitos anos e eu amo muito bem, mas é sempre gostoso ter essa mistura, essa coisa gostosa de mulheres colocando seus dons à disposição de Deus e eu sempre digo isso no programa, a única forma que você vai desenvolver os seus dons é usando, então tem que usar, tem que fazer, por mais tímida ou reservada que você seja, já já você vai ver um testemunho nesse sentido e às vezes, por mais que a gente até seja veterano como nós temos aqui também, mas a gente percebe que a gente sempre depende de Deus, sempre, sempre, ainda mais fazendo o que a gente faz aqui na Boas Novas. Que gostoso, dá boas-vindas para a Márcia, pastora Márcia Costa, Márcia Costa Câmara, vamos lá. Bem-vinda, minha amiga, minha cunhada querida, muito bom tê-la aqui. Bom, bom estar aqui também, obrigada mesmo. Tá certo. E a Nailie Sullivan, tá aí cantando, ela tem uma história linda, um testemunho lindo. É o seu primeiro CD, Nailie? Primeiro CD. Muito obrigada por estar aqui, não existe melhor lugar para estar. Não é não? Não é não? Nós amamos muito esse ministério, amamos tudo, você como a mulher virtuosa que é além de tudo, enfim, é uma honra estar aqui. Não, para ter a certeza que o prazer é meu e como é gostoso, ter você também aqui na nossa sala com a gente, aqui nesse bate-bapo tão gostoso, nos preparando para um culto, hein? É assim, antes, né? A gente vai para o culto, mas mesmo tem que botar, se conhecer e tal. Bem, deixa eu rapidamente, de alguma forma, a Márcia, a Márcia a gente conhece tão bem, tá? Márcia tem uma coisa fantástica que, enfim, eu conversamos assim, ano passada, domingo eu fui almoçar num restaurante em Belém e eu sentei na mesa, uma senhora se levantou, um pouco mais nova do que nós, quer dizer, mais nova do que você, na tua idade, pronto, mais nova do que eu, né? Porque eu, que eu, veterana, mas tudo bem, assim, tua idade, ela falou assim, ah, eu tô com saudade da Márcia, eu sei, porque ela acompanhou tudo, sabe, tá? Então, mas, olha, fala para ela que eu amo, eu não perdi um programa, né, dela e quando, e sabe que interessante, Márcia, ela trabalha, trabalhava, trabalha, então, no horário do programa ela não podia assistir, ela sempre assistia depois, no aplicativo. Que beleza. Tá entendendo que coisa gostosa de você ter esse ministério que você vem depois e a pessoa vem depois? Daí eu perguntei, você, você de que igreja, você congrega onde? Ela disse, não, eu sou católica, mas eu amo a Boas Novas, eu não pedi, olha, que delícia, eu disse, olha, eu vou estar com ela, vou dar o testemunho. Infelizmente, eu não guardei o nome dela, mas é muito gostoso ter essa coisinha fresca. Como está a nossa psicóloga? Ah, graças a Deus, assim, ter fechado aquele ciclo, né, aquela fase ali no espaço feminino foi muito oportuna, foi direção de Deus. Inclusive, aqui no Rio eu estava fazendo compras, aí uma senhora chegou comigo e falou assim, eu queria falar com você, aí eu disse, pensei até que ela queria o meu carrinho, eu falei, não, eu vou usar o carrinho. Não, eu quero falar com você. Aí me disse, ah, eu estou com saudade de você e tal, mas porque eu sei, como você disse que existe uma direção de Deus, eu creio que nós mulheres podemos ser dirigidas sim pelo Espírito Santo e essa direção nos conduz o tempo todo. Então, assim, como é bom sermos conduzidas pelo Espírito Santo. E não é fácil, vamos combinar, você tomar decisões de tomar caminhos diferentes não é fácil, não, né? É. É porque, assim, tende a ver a convicção e o Espírito Santo de Deus, quando ele traz a direção, ela vem respaldada com convicção, né? Aí essa convicção te dá leveza, serenidade. E Deus cuida de tudo, a continuidade, cuida de você, eu sei que no consultório também é uma realização, porque, vamos combinar, que é uma coisa que você sonhou muito, primeiro fazer o curso, eu me lembro que você sonhava, sonhava, daí você fez, que é um curso longo, psicologia, depois fez todas as residências, enfim, todo aquele negócio e agora já está na clínica. É um novo desafio. É, que eu amo. Olha que legal. Amo demais, muito mesmo, cada atendimento, cada crescimento acontecendo, visões ampliadas, tem sido, assim, rico, muito rico, um caminho de aprendizado, o quanto eu tenho aprendido, o quanto eu tenho crescido também. Então, e ver cada semente sendo colocada ali naqueles corações, sabe? As pessoas entrando de um jeito e saindo de outro. Olha, eu posso falar, eu só posso dar graças a Deus por isso. Eu vejo, assim, na minha família, tem pessoas ainda que não entenderam a palavra do Senhor e você, dentro da sua profissão, semear exatamente aquela alma que está ali sedenta e com várias dúvidas, né? E você está ali preparadíssima, não só para psicologia, mas para semear. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. É tremendo. Vamos lá, Nália, você conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu achei lindo, você falou, ai, gente, estou um pouco assim, eu digo, né? Fica frio, todo mundo chega aqui assim. Depois, quando acaba, nossa, foi tão bom. Ai, é uma benção, eu sei disso. Eu sempre tenho um pouquinho de timidez, né? É uma coisa que a gente vai quebrando, Deus vai capacitando. Você sabe que você já está vencendo ela só de falar. Amém, verdade. Porque quando a gente não fala, quando a gente fala... É, não tem que temer a isso, né? A gente tem que enfrentar, né? E o Senhor, Ele nos capacita a isso, né? Ele já fez muito por mim. E aí, realmente, estar aqui, gente, é uma benção, eu não tenho como agradecer. É uma grande felicidade. No aplicativo, através das redes sociais, como eu também perco os programas, assim, às vezes eu perco, então eu vou buscar, eu compartilho. Você acompanha, que gostoso. Está mudando, né? A forma. Gente, deixa eu apontar um pouco dessa história, depois você conta o que eu não sei, tá bom, Nália? Porque, de alguma forma, a Nália é esposa do Michael Sullivan, que é um personagem muito conhecido, muito conhecido da música brasileira, do meio artístico. De repente, ele canta também, cantou, mas ele principalmente compôs. Então, todo o repertório que a gente conhecia praticamente, da Xuxa, do Balão Mago, todo aquele repertório que os nossos filhos cantaram, foram composição e produção dele. Mas o que é que é legal? Hoje ele é um servo de Deus. Glória a Deus. Então, o talento dele continua a fluir. Ele está ali sentadinho no cabelo, mas ela está aqui dentro, sabe, sabe, que a gente está com a mão dele. Mas, assim, é, 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 usar isso para Deus. Então, como é que isso é para você? Como é que vocês estão vivendo esse momento de andar com Deus, de servir ao Senhor, que é uma coisa muito gostosa, porque tem muita gente que nos assiste, fala, uau, e às vezes eles têm vontade, mas têm medo, eu acho que a igreja, que Deus e tal. Como é que foi isso para você? Olha, para nós, simplesmente é a certeza de que há um futuro, de que há um amanhã, é a esperança, porque o Senhor, Ele mudou o nosso futuro, né, e às vezes as pessoas ficam muito presas ao ter, ao ser, quando elas são exaltadas e tudo mais, e acham que não precisam de nada. E, na verdade, meu marido, ele encontrou o Senhor na hora que ele tinha absolutamente tudo, em termos que o mundo pode oferecer. Mas a alma dele, exatamente, a alma dele, e graças a Deus o Senhor o encontrou, graças a Deus o Senhor tem preparado ele, e ele tem colocado tudo isso à disposição do reino. E eu também, né, eu, assim, tive um início de carreira fazendo canto lírico, me preparando, eu sou quase arquiteta, não me formei, mas eu estava com um outro objetivo na vida, né, mas eu senti o chamado de Deus e, assim, começou até a ter umas abordagens de música secular, da música do mundo, para fazer... Então, faltaria oportunidade por todas as conexões, tenho certeza. Sim, exatamente, exatamente, mas eu não fui. Aliás, vamos combinar, né, gente, é a Sony Music que está, então, mesmo. Verdade, agora, o Senhor tem cuidado tanto, sabe, do nosso ministério, pastora, e tem dado sempre pessoas, e está abrindo portas cada vez mais. Verdade, verdade. E eu entendi que, se eu seguisse no caminho natural, que era do mundo, que estava ali me requisitando, aí o meu dom seria enterrado, porque, na verdade, é o que eu tenho para servir a Deus, tem que ser um instrumento mesmo. Isso, e aí eu não consegui... Vocês estão envolvidos, eu acompanho um pouco de longe, porque o Michael, inclusive, com gente aqui da casa, assim, trabalhando, inclusive projetos infantis, mas... Infantil. Para o reino, eu acho que foi para o reino isso. A gente fez alguns, a gente já está com... Eu pedi a Deus também, né, eu falei, Deus, eu casei com o Michael Silva, como é que eu vou fazer para compor? Como que eu vou fazer para cantar, né? E, Senhor, me capacita, né, o Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor capacita, me capacita, pai, e ele começou a me ensinar a composição, a me dar o dom, e a gente começou a usar isso para as crianças, e a gente tem 120 louvores hoje, né, e comigo, eu e o maridão, então, você vê. Legal, em parceria. Em parceria. Marcia, você já compôs alguma coisa? No banheiro, às vezes, cantando alguma coisa. Olha aqui, é só pedir a Deus que lhe dá. Ela já escreve, ela já escreve. Então, mas música, realmente, tem que ter um bom, tem que ter... E a gente fez para criança, a gente fez com o Ministério da Daniele Rizzutti, um trabalho infantil muito bonito. E agora, um projeto lindo que está saindo, né, com o André, e olha, a gente está muito feliz, a gente sabe que muitas crianças vão ser alcançadas e semeadas em nome de Jesus. Gente, vocês aguardem que tem coisa nova aí vindo com um novo homem, né, o nascido de novo em Cristo Jesus. Que coisa linda, ver duas mulheres lindas aí, ativas, seguras do chamado de Deus, seguindo e obedecendo o chamado dele. Exemplo e inspiração para todas nós que estamos ligados hoje no Voz Mulher. Obrigada pela vida de vocês. Eu sei que ela está respaldada numa vida de oração, de comunhão com o Senhor, para ter essa tranquilidade e tal. Não quer dizer que a gente não tem problema não, tá, gente? Já, já, a Márcia vai ministrar a palavra, a Anália vai cantar, vai ministrar em louvor e nós vamos ser muito, muito abençoados. Você pode, nesse interim que está sendo abençoado, lembrar também da Boas Novas, que ela é uma missionária que depende de você. Então, para a gente poder compartilhar esses testemunhos, você precisa fazer parte disso. Como é tão fácil entrar no nosso site, tornar um semeador, ou então ligar para o nosso call center. Se alguém já não te atender, vai ter uma gravação legal, tecnológico, certinho, você deixa os seus dados, depois fará um contato com você e dessa forma você pode ser um sustentador desse projeto missionário, que tem há 23 anos já. Você conhece uns 23, né, Márcia, que você acompanhou o projeto? Pois é, desde, eu estou na Boas Novas desde 95. 95. Mas a gente vem trabalhando, né, desde 93. É, já é a verdade da aquisição, fez parte de toda a história. A gente vai, é uma matéria, vê o que mulheres estão fazendo pelo Brasil. E aí a gente volta com o culto. A Missão com Mulheres da Assembleia de Deus realizou um encontro com as líderes do Círculo de Oração e Intercessoras dos mais de 530 templos da Assembleia de Deus em Belém. Para as perseguições, para as oposições, pois era uma igreja firme, então ela prossegue, ela prossegue, ela prossegue. No encontro, que reuniu mais de 3 mil coordenadoras, houve um momento de ministração da palavra e oração pelas mulheres que desenvolvem esse trabalho. Lindo, não é verdade? Sempre nos encorajando com coisas que estão acontecendo, eventos, inclusive você pode mandar o seu vídeo, um vídeo do seu evento, do Congresso de Mulheres, da sua igreja. Faça contato com a nossa produção, manda um e-mail pra gente e a gente pelo e-mail vai te orientar direitinho como é que você faz pra mandar e a gente exibir e mostrar aí tudo o que está acontecendo. Tem tanta, toda a igreja, a nossa igreja, esses dias tivemos o Congresso de Idosos, muitas mulheres participando, vamos ter a Oficina da Família. Tantas coisas lindas acontecendo, a nossa última reunião do ano de esposas de obreiros, tivemos o retiro de mulheres, sempre na sua igreja você tem também. Começa a filmar, começa a trabalhar isso e esse compartilhamento incentiva pessoas, incentiva não só no aspecto do registro, mas de termos, de fazermos, de efetivamente estarmos conduzindo coisas que vão abençoar pessoas. Vamos então falar com Deus, falar pra Ele o que nós precisamos, o que está no nosso coração nessa hora. Deus, nós te agradecemos por este momento, pela liberdade que temos, Senhor, de estar aqui adorando, cantando, compartilhando a palavra, Senhor. Em tantos países, as pessoas não podem sonhar, muito menos na mídia, e Tu nos deixa a boas novas, Senhor, muito obrigada. Eu me uno, Pai, a muitas mulheres e homens, mas como eu vou às mulheres, Pai, nós oramos, agora eu me uno, uno a minha fé, a fé dessa pessoa que ora comigo, orando pela Síria, orando pelas mulheres na Síria, orando pelas crianças da Síria, da Coreia do Norte, do Afeganistão, Senhor, da Nigéria, meu Deus, da Índia, da Eritreia, todos os países, Senhor, onde é muito difícil eu te servir, Senhor, onde há oposição, onde há guerra, onde há fome. Pai, coloca a comida sobre a mesa, Pai, nós oramos, guarda a vida, salva aqueles que estão desesperançosos, Senhor, e precisam de Ti, Senhor, te revela, usa os Teus servos, a Tua igreja nesse lugar, Senhor, com ousadia, Pai, para pregar a Tua palavra, enquanto Tu estendes a Tua mão para operar sinais e maravilhas, em nome de Jesus, fortalece a fé de todo servo Teu, serva Tua, Senhor, que esteja desanimado, Senhor, e nós Te pedimos, faz cessar a guerra na Síria, Senhor, faz cessar o cerco sobre Alepo, faz cessar o cerco sobre Mossul, que fica no Iraque, mas ali perto da Síria, em nome de Jesus, Pai. Nós concordamos, nós oramos, Pai. Abençoa agora este culto, recebe a nossa adoração e ministra a Tua bênção na vida de todas as pessoas que nos assistem, onde quer que estejam, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu amo esse louvor, Nath, que você escolheu. É um louvor que fala, ele é a Tua cara já, pelo pouco eu conheci de Ti. Exatamente. Eu quero ser Senhor amado. E é bem fácil, você pode louvar com a gente nesse início de programa, a letra está na sua tela. Eu quero ser Senhor amado, com um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado, és um oleiro, e eu o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Amém. Ai, que gostoso. Que voz linda. Amém, glória a Deus. Ajuda a maioria das pessoas, é, tem voz grave, essa que é a verdade, quem tem a voz, demanda também, olha como são as coisas, claro que não é todo mundo ter oportunidade, mas estudo, treino, técnicas, são todas coisas que nos ajudam a progredir. Perfeito, tem que estudar bastante. A usar os nossos dons. Vem pra cá que já já vai sair, por aqui, por aqui, por isso. Fica aqui do meu ladinho, já já a Márcia vai estar ministrando a palavra, mas a Naili vai louvar primeiro, antes, no entanto, só compartilhar alguns pedidos de oração e você pode continuar ligando pra gente, tá certo? Todo mundo que ligar, é, alguém vai levar o CD da Naili, né? Por mais que você ligue depois, mas, enfim, todo mundo tá contemplado, mas vamos lá. É, busquei aqui. A pregação de hoje da mulher samaritana é pra mim. Embora não tenha marido, mas em relacionamentos frustrados e falsas tentativas de ser feliz, já caminhei muito. Meu nome é Claudione, eu moro em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, e peço oração. Vamos orar por você, querida. Pode contar com as nossas orações. É linda a sua franqueza, Cláudia. Realmente, é o primeiro passo pra gente ter salvação, ter simplesmente, pura e simplesmente salvação. E depois pra ter cura e restauração, é identificar, é admitir o erro, admitir a situação. E a mulher samaritana, Jesus falou com ela ali, né? A ficha caiu e ela clamou. E Jesus deu uma água da vida pra ela, ela nunca mais teve sede. Vamos orar contigo. Peço oração por minha querida mãe, Edna, e por minhas irmãs, Camila e Talita, que Deus possa cuidar delas e protegê-las. Que Deus doe muita saúde pra elas. Quem tá pedindo é a Tamires Aparecida, também, aqui do Rio de Janeiro. Quero pedir oração por minha sogra, a dona Deise. Ela está tentando se aposentar, mas o processo não está sendo fácil. Que Deus possa estar abrindo as portas por essa tão esperada aposentadoria. E olha que legal, quem pede é o Lucas Lisboa, um homem, um telespectador do nosso programa. Mas todo mundo participa pedindo oração. Pode continuar ligando. Você pode, inclusive, mandar os seus pedidos de oração pelas redes sociais. Você pode mandar pelo WhatsApp. No Facebook, você coloca pedido de oração do Voz Mulher e manda pra gente, tá certo? Pode mandar um e-mail. Esses aqui todos vieram. Aliás, um, eu tô vendo que veio por WhatsApp. Os outros dois vieram por e-mail. Mas a gente sempre pede, alguns de vocês atenderam aqui. Especialmente se você mandar por e-mail. Manda o nome da sua cidade. Claro que se você não quiser ser identificado, é só você nem colocar o seu nome. Ou colocar o seu primeiro nome e diga, olha, por favor, não quero me identificar, mas compartilhe o meu pedido. Seja como for, quando você manda, no entanto, a sua cidade, daí a gente tem uma noção, pelo menos, pra onde o CD do programa vai. Nós vamos agora abrir o nosso coração, porque a ministração da palavra, que já começou, vai continuar. Vem mais pra cá, amor, fica tão longe da gente. Pois é. E a Naili vai ministrar louvor. Esses piso de oração, já, já, a pastora Márcia vai trazer a palavra e ela vai orar por cada um deles. A Naili. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria pela manhã vem. O favor é eterno em forma de açoite, de um grande amor que só Jesus Cristo tem. Ele vai quebrar um coração de pedra e pôr no lugar o Espírito Santo. Ele vai vencer. Ele vai vencer agora as suas guerras, transformar em um sorriso o que um dia já foi pronto. Eu posso tudo em Jesus Cristo, pois Ele é o que me fortalece. Eu sigo firme e não desisto, com Ele o mal não prevalece. Na minha casa habito os anjos, porque Jesus só me protege. Em Sua graça, em Sua graça, em Tão descanso, Seu santo amor é o que me rege. Louvarei a Ti, Jesus que carregou a minha cruz. Louvarei a Ti, Senhor, porque eu sinto o Teu amor. Louvarei a Ti, Senhor, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Louvarei a Ti, Senhor, porque Ele vive e posso crer no amanhã. O choro pode durar toda noite, mas a alegria pela manhã vem. O favor eterno em forma de açoite, de um grande amor que só Jesus Cristo tem. Ele vai quebrar o coração de pedra e pôr no lugar o Espírito Santo. Ele vai vencer agora as Suas guerras, transformar em um sorriso o que um dia já foi pronto. Eu posso tudo em Jesus Cristo, pois Ele é o que me fortalece. Eu sigo firme e não desisto, com Ele o mal não prevalece. Na minha casa habita os anjos, porque Jesus só me protege. Em Sua graça em tão descanso, Seu santo amor é o que me rege. Louvarei a Ti, Jesus que carregou a minha cruz. Louvarei a Ti, Senhor, porque eu sinto Teu amor. Louvarei a Ti, Senhor, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Grande bênção ouvir a palavra de Deus sendo cantada, adorada. A gente acabou de ouvir um louvor que fala do Salmo 30, no versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Foi o que você acabou de ouvir em forma de canção. Que coisa boa é ouvir a palavra e nos alimentarmos dessa palavra que é do Pai. Eu quero dividir desse pão com você. Quero hoje partir desse pão que eu tenho me alimentado e repartir com você. Vamos nos alimentar dessa palavra do Pai? E eu queria, nesse alimento que é natural, espontâneo, queria que você hoje abrisse o seu coração e estivesse ali, ou onde você estiver, se dispondo a dizer assim, Pai, fala comigo, Pai, dirige a minha vida. Eu quero, com você, pensar nos conteúdos da palavra. Quando vivemos aqui no livro de Lucas, olhamos e vivemos, porque eu creio que a palavra de Deus é vivida, ela se torna viva e real. No livro de Lucas, no capítulo 5, a gente vai ver uma experiência linda, onde Pedro passa por um momento de fracasso e de decepção. E Jesus está ali, naquela hora, de fracasso e de decepção. Dessa vez, nós vamos, mas vamos com Jesus. Pedro tinha acabado de viver uma pesca que realmente tinha sido muito decepcionante. Aqui em Lucas, no capítulo 5, a gente lê que Jesus estava perto do lago de Genesaré, com uma multidão. E essa multidão apertava Jesus, comprimia Jesus por todos os lados. Jesus pede um barco para poder estar melhor posicionado e a multidão poder ouvir melhor Jesus. Mas Jesus observa que Pedro volta de uma pesca e está ali lavando aquelas redes. E no momento em que Pedro está ali lavando aquelas redes, Pedro também ouve um pouco de Jesus. Nesse momento, Pedro está lavando aquelas redes e com certeza ele está vivendo algo que ele já deve ter vivido, ele já deveria ter vivido muitas vezes. Os fracassos do seu trabalho, o fracasso de ter voltado, de um empenho, de uma dedicação no seu ambiente ali de trabalho, que era o mar, que eram os barcos, o objetivo de pescar muitos peixes, estava totalmente ali, tinha sido um dia improdutivo, um dia de fracasso. E eu queria pensar com você, nesse momento, tirando uma lição daqui, colhendo esse pão daqui, que é o que tem me alimentado muito, eu queria com você pensar o seguinte, o que você tem tentado, tentado, tentado e que não tem dado certo? Porque você tem tentado muito fazer algo que é do seu jeito, da forma como você acha que deve, da forma como você entende que deve ser. Assim como o Pedro tinha todo um know-how a respeito de pesca, toda uma experiência, afinal de contas, a vida dele, o trabalho dele estava ali investido. Então, ele sabia exatamente que horas pescar, como sair, de que maneira fazer leituras do mar, que só ele sabia pela experiência profissional. Pedro sabia que aquela forma de fazer foi toda investida ali, a forma certa que ele achava que tinha que fazer alguma coisa no seu trabalho, tinha sido investida ali. Só que não deu certo. A pergunta hoje que o Senhor Jesus nos chama e nos convoca a refletir é, filha, o que você tem tentado fazer do seu jeito? E você está presa ao seu jeito, à sua maneira. No versículo 5 de Lucas 5, Jesus convoca Pedro, aliás, no versículo 4, Jesus faz um convite para Pedro. Pedro, olha só, faz o que você sempre faz, mas faz de uma forma diferente. Gente, vai lá para onde as águas são profundas e faz sobre a minha palavra. E Pedro responde para Jesus o seguinte, olha, a gente fez o que tinha que fazer, nós nos esforçamos demais, a noite inteira pescamos e nada pegamos. Mas, vamos fazer o que sempre estamos fazendo, só que de uma maneira diferente. Gente, esse é o convite de Jesus para você, esse é o convite de Jesus para mim. Quando em Provérbios no capítulo 3, os versículos de 5 a 6, a gente lê aqui uma pérola que alimenta a gente, isso expande a nossa visão sobre o que o Senhor está falando agora. Quando o autor do texto diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu jeito, que tem que ser só do seu jeito, só do seu jeito. Não, 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 não se apoie. Filha, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor. Reconhece o que Ele está fazendo e coopera com Ele. O que é que Deus está fazendo e coopera com Ele. Em Efésios no capítulo 5, versículo 10, Paulo, Ele nos convida a fazer isso. Olha o que Deus está fazendo e coopera com Ele. Aprenda a discernir a vontade do Senhor, diz Paulo nesse texto. Então, o convite de Jesus é o seguinte, sabe, você está fazendo o que você sempre faz. Você vai para aquele seu trabalho e é sempre aquela mesma rotina. Você vai para a sua casa e é aquele ambiente de sempre. Você vai para aquela relação com aquela pessoa e aquela pessoa está ali, sempre aquela mesma pessoa. Pode ser que nada mude ao seu redor. Pode ser que você vá diante de alguma coisa que está sempre sendo do mesmo jeito. Mas só que agora, o seu pai está te dizendo. Você vai fazer o que sempre você fez. Só que sobre um novo comando, sobre uma nova ordem, sobre uma nova palavra. Agora, você vai fazer o que sempre você fez, de uma maneira diferente. Agora você vai comigo. Pedro, você vai voltar para o mar e você vai fazer o que sempre fez. Só que agora, você vai sobre a minha palavra. E é exatamente aí que há, é exatamente aí que há a chave da tua vitória. O marido não vai mudar, mas você vai mudar. Porque o Senhor agora planta no teu coração uma nova esperança, um novo fôlego. Uma mente renovada, capaz de ver diferente, o mesmo. Capaz de ver surgir, brotar algo novo do mesmo lugar. Ué, mas vão te perguntar, mas nada mudou, o fulano não mudou, o cenário não mudou, a casa não mudou. Pois é, mas eu mudei por dentro. Agora eu tenho uma palavra nova do Senhor no meu coração. Eu tenho uma esperança nova do meu pai. E agora, eu vou estar no mesmo trabalho, mas um novo fôlego existe. Agora eu vou estar com o mesmo marido, mas o renovo, a reconciliação está no meu coração. O Senhor te chama a perceber que onde você está, há muito o que fazer. Onde você está, talvez você tenha dito, eu acho que eu vou mudar de igreja, eu acho que eu vou mudar de casamento. A solução está em eu mudar de emprego. A resposta para a minha vida está em eu mudar de profissão. Talvez você tenha pensado que o externo, que está fora, que tem que mudar. Mas hoje o Senhor te diz, filha, eu vou te usar no que você sabe. Eu vou te usar naquilo que você tem. O que é que você tem nas suas mãos? Eu vou usar. Eu vou fazer algo novo. E essa palavra, ela definiu a história do que Pedro estava fazendo. Sabe, existem quatro elementos da fé muito importantes nesse texto. O crer, Pedro creu. Jesus, eu creio. Eu não creio no resultado, no sucesso da pesca. Eu creio em ti, que vai me dar o sucesso da pesca. A fé de Pedro não ficou depositada no sucesso da pesca, no resultado do que ia acontecer. A fé de Pedro não estava na benção, estava no autor da benção. O outro elemento, Pedro confiou. Não, olha, eu vou manter a minha postura porque é pela tua palavra. E o confiar fala de uma manutenção do crer. Eu vou fazer o que o Senhor está falando e eu vou estar cumprindo sobre a tua palavra, a tua ordem. O outro elemento, a gente percebe que Pedro dependeu. Ele dependeu de Jesus e disse, sabe, eu tenho a minha experiência, mas dela eu não vou depender. Sabe, eu tenho aqui a minha forma de ver esse mar, minha forma de compreender esse trabalho, mas eu não vou depender do que eu sei, eu não vou depender da minha experiência, eu vou depender de ti. Um outro elemento da fé que a gente vê Pedro vivendo é a obediência. Pedro então crê, Pedro então confia, Pedro então depende e Pedro obedece. Sabe, hoje o Senhor Jesus te convida a guardar o teu coração nessa obediência dele, nele. Acima de tudo, Provérbios 4, 23 diz assim, guarde, proteja, preserve o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa palavra de Jesus em Lucas no capítulo 5, convidando a Pedro a fazer o mesmo, mas sobre um novo comando, ela não foi assim um convite a que Pedro fosse teimoso, a que Pedro fosse pura e simplesmente insistisse por insistir. Não, Pedro estava disposto a obedecer, porque por trás da obediência tem a grande colheita, por trás da obediência teve a grande pesca, o grande resultado. Então, eu quero que você perceba que hoje pode ser um momento de fracasso, pode ser um momento em que você tenha tentado tanto nesse casamento. Ó, deixa eu te contar uma história, eu tenho quase 30 anos de casada. É. E teve momentos no meu casamento que eu disse assim, não vale a pena. Não, não vale mais a pena não. Aí o meu pai me chamou e me disse assim, filha, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te mostrar que vale a pena. deixa eu te mostrar esse mesmo, mas de maneira diferente. Deixa eu te mostrar o Dan, como eu vejo. É o mesmo Dan, mas você vai ver como eu vejo. E aí, eu coloquei os meus óculos, não esses daqui, mas os óculos da nova aliança do meu pai comigo. E quando eu olhei, eu vi, uau! Mas é o mesmo homem, Márcia? Pois é, mas aqui dentro, o espírito de reconciliação, de vida de Jesus, me fez olhar o mesmo, de uma outra maneira. E sabe, parece que esse poder de Jesus, ele é assim, parece não, é, esse poder de Jesus é assim, ele levanta você do caos, sabe? Ele te faz olhar o fracasso sem medo. Ele te faz olhar as suas limitações, as tuas insuficiências sem medo. E aí você amadurece, e aí você cresce. Você diz assim, caramba, como eu preciso aprender? Como eu preciso aprender? Como eu preciso crescer? Como eu preciso amadurecer? Hoje, diante de todos os fracassos que você possa estar vivendo, decepções, frustrações que você possa estar vivendo, deixa Deus fazer disso tudo, deixa Deus fazer disso tudo combustível para você se fortalecer. Não foge de, não foge no fim de que não vê os fracassos e suas limitações, não. Vai, encara, olha, peraí, eu tenho essa limitação aqui, mas o que que ela diz de mim? O que que essa limitação, essa minha, essa falta minha, essa falta que eu tenho, fala de mim? E o que que ela pode me ensinar para que eu aprenda? Paulo, quando escreve aos corintios, ele diz que os nossos sofrimentos, eles se tornam peso de glória. Então, não queira evitar o que pode fazer você crescer, o que pode fazer você aprender. Ai, mas Márcia, mas é que esse sofrimento eu vivo sempre, Márcia, é anos a fio, são anos a fio esse sofrimento. Eu vivo uma decepção atrás da outra, é sempre a mesma coisa, mas agora você vai ver de forma diferente. Porque agora você vai ver, amparada por Jesus, que vai fazer você ver o mesmo sofrimento de outra forma. Nossa, eu não sabia que eu podia aprender tanto, eu não sabia que eu podia crescer, eu não sabia que eu podia aprender a ser mais solidária, a ser mais compassiva, a ser mais delicada, a ser mais benigna, a ser mais suave, a ser mais descomplicada. E às vezes é preciso que a gente esteja, às vezes não, sempre é preciso, é necessário que a gente esteja se dispondo a esse Salvador lindo, e bebendo dele, aprendendo dele, porque no mesmo ele ensina a gente muita coisa. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, o autor do livro diz assim, Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. A mesma coisa hoje pode estar fazendo você, pode estar te empurrando a retroceder, a mesma coisa hoje pode estar te empurrando a abandonar. Mas o teu pai está criando um novo ânimo dentro de você, uma nova perspectiva, ele te restaura agora, ele te levanta agora, para que você esteja no meio do caos, se levantando no vigor da presença do teu pai que te diz assim, Filha, eu estou com você e porque você crê, como diz Hebreus, capítulo 10, versículo 39, você não será destruída. O mesmo Jesus que te salvou, o mesmo Jesus com o poder dele que te salvou, é o mesmo Jesus que tem poder para te curar, é o mesmo Jesus que tem poder para restaurar a tua situação nesse momento, é o mesmo Jesus que tem poder e autoridade para mudar a tua visão. E eu quero dizer o seguinte para você, não fuja, chega de fugir, chega de fugir entrando no automático. Às vezes a gente entra no automático e é um mecanismo de fuga, porque no automático a gente fica meio dormente, e a gente fica meio que sem se dar conta, aí as coisas vão passando cada vez mais rápido. Muitas vezes a gente entra no automático e decide correr, faz tudo ao mesmo tempo, e tudo da mesma maneira, para não sentir que precisa parar, para não sentir que precisa aprender. Mas hoje o Senhor está dizendo assim, para, calma, calma, para, preste atenção em mim que eu vou falar com você. Ele está dizendo para você assim, para de usar esse recurso de ficar o tempo todo no automático, abduzida por um monte de coisa para fazer, sem se dar conta de que eu estou falando com você. De que essa rotina pode se transformar em grande bênção. Eu posso usar esse mesmo dia, essas mesmas atividades para te mostrar uma nova vida. porque essa nova vida agora vai ser comigo, vai ser na companhia dele, na direção dele. Chega de batalha solitária, amiga. Batalha solitária é tão cansativo. Chega de batalha solitária. Você está dizendo aí, mas eu entrei nessa discussão e toda vez que eu entro nessa discussão com meu marido, eu fico cansada. Mas agora não vai haver mais esse cansaço, porque agora você vai estar compreendendo que vai continuar vivendo a relação com seu marido, mas de uma forma diferente. Porque agora o teu guia, o teu salvador, que te ensina, como no Salmo 23, os versículos 2 e 3, em verdes pastagens, ele vai fazer você repousar e vai te guiar em águas tranquilas, vai te restaurar o vigor e vai te conduzir, vai te guiar nas veredas da justiça por amor do nome dele. Então, na hora em que você estiver vivendo a mesma discussão, você vai pensar assim, peraí, meu salvador quer que eu tenha o quê? Paz ou razão? Eu quero ter paz ou quero ter razão nessa história? Eu vou estar na mesma situação, só que de uma maneira diferente. Eu quero a minha paz. A paz que me guia em todo o tempo. E o nome da tua paz é Jesus. Ele te guiará. Ele te guiará como em Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Quer você se volte para a esquerda, quer você se volte para a direita, a voz do Senhor vai dizer para você, esse é o caminho, filha, anda por ele. É a mesma casa, mas anda pelo caminho da reconciliação. É a mesma casa, mas anda no caminho do perdão. É o mesmo trabalho, mas anda no caminho do amor. É a mesma situação, mas anda no caminho da sabedoria que o Senhor tem para você. Jesus diz assim em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o teu caminho. Eu sou o teu caminho. Jesus, todo dia eu passo nesse mesmo trecho de ônibus. Jesus, todo dia eu passo nesse mesmo caminho. Só que agora, o mesmo caminho, eu trilho contigo, Jesus. Por isso ele fica diferente. Ele estava todo dia preto e branco, mas agora ele está colorido, porque Jesus está comigo. Ele está comigo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a tua vida. E eu quero, não sei se eu vou fugir do script, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você, que está nesse momento se quebrantando diante do teu pai, dizendo, pai, é sempre a mesma coisa, mas agora eu opto pelo teu convite. Eu acato o teu convite de viver tudo isso de maneira diferente. Pai de amor, pai das luzes, nosso querido, nosso companheiro, tu és tudo, tu és suficiente. Jesus, tu és suficiente para trazer a esse estado de monotonia, esse estado de total desânimo, total cansaço. Uma nova forma de encarar tudo isso. É a mesma casa, Jesus, são os mesmos móveis, é o mesmo marido, é a mesma mulher, são os mesmos filhos, é o mesmo patrão, é o mesmo ônibus, é a mesma cidade. Mas agora, Jesus, sobre a tua palavra, nós vamos às águas profundas. Sobre a tua palavra, nós vamos viver um novo tempo nas nossas vidas. Jesus, tu estás voltando. E nós temos muito ainda o que fazer. Ajude-nos aqui, tiremos os nossos olhos das coisas inúteis, Senhor. E nos faz focar nos planos que o Senhor tem para a gente. Tira as distrações, tira as distrações que nos dispersam da nossa atenção. E nos ajuda a nos concentrarmos, que é tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de reconciliação. Não há mais tempo a perder, Jesus. E nós queremos usá-lo para a tua honra e para a tua glória. Graças te damos, Senhor. Jesus, meu Deus Meu coração eu entreguei a ti Fui transformado pronto a te servir Sou a terra fértil pro semeador E agora eu te dedico o meu amor Meu consolador Jesus, meu Deus Disseste para os teus Venham comigo Assim como o Levi Fui escolhido Ouvi a tua voz e o teu chamado Senhor, me arrependi dos meus pecados Jerusalém estava a te esperar Uma multidão Uma multidão queria te exaltar E mal sabiam que era o último domingo Que a promessa estava apenas se cumprindo Chicotadas que cortavam o seu corpo O sofrimento de Jesus O salvador Sacrificado, calvado Por dar amor Pra nos salvar Ele pagou com sangue e dor Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, meu Pai Minha adoração É pra dizer como eu te amo É pra falar que eu fui salvo E minhas trevas transformaram-se em luz Em luz Em luz Meu Senhor, meu Pai Eu confesso Eu confesso mais O que eu sofri foi por engano Uma gota d'água no oceano Perto de tudo que sofreu Meu Deus, Jesus 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 Jerusalém Jerusalém estava a te esperar Uma multidão queria te exaltar E mal sabia eu que era o último do mundo Que a promessa estava apenas se cumprindo Chicotadas que cortavam o seu corpo O sofrimento de Jesus O Salvador Sacrificado no Calvário Por dar amor Pra nos salvar Ele pagou com sangue e dor Meu Senhor, meu Pai Minha adoração É pra dizer como eu te amo É pra falar que eu fui salvo Pois minhas trevas transformaram-se em luz Em luz Em luz Meu Senhor, meu Pai Eu confesso mais O que eu sofri foi por engano Uma gota d'água no oceano Perto de tudo que sofreu Meu Deus, Jesus 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 O Senhor Jesus Venho nos salvar O Senhor Jesus Venho nos salvar Aleluia Aleluia Que canção linda Glória a Deus Que palavra Você vem cá Vocês duas Que honra Que alegria Ter essas mulheres de Deus aqui Lindas No programa de hoje Deus falou nosso coração Nosso caminho Nossa caminhada Pode ser pelo mesmo trajeto Mas ele vai ser diferente Diferente Por quê? Porque Deus está apenas cumprindo o plano dele Gente, o CD O CD é maravilhoso Pra quem que vai? Deixa eu ver Eu estou sem meu Pronto A ganhadora É a Tamires Aparecida Ela participou por e-mail A gente não sabe de que cidade ela é Mas Tamires Nossa produção Vai fazer contato com você E vai estar enviando pra você O CD da NEC Coisa boa Deixa eu só dizer uma coisa Que eu me toquei agora Nós somos a Rede Boas Novas Esse é o programa Voz Mulher Essa parada É óbvio, né, Rebeca? Óbvio não Porque nós estamos em parceria Agora recente com a Rede Gênesis Então nós estamos em muitas praças novas Em que as pessoas não estão acostumadas Com a nossa programação Eu sou a Rebeca Câmara Essa é a pastora Marcia Costa Essa é a Naili Sullivan E nós estamos aqui no programa Voz Mulher Pra abençoar a sua vida Então participe Que bom que você está recebendo Obrigada por nos receber na sua casa E claro, onde a gente já estava no ar É muito bom continuar com todos vocês O nosso encontro está marcado Semana que vem, se Deus quiser Pra mais um programa Voz Mulher Amém? A paz do Senhor contigo, Naili Pra terminar o programa Senti Tua palavra em minha pele Eu sou aquela que te serve Recebe o meu amor assim Até o fim Amarei bem mais Não dá para nascer sem respirar Viver a vida sem orar Que suba ao céu a minha oração E o meu perdão Meu Pai Santo amor Tão grande és Que veio me abraçar Que veio de mim cuidar Porque não quer me ver cair Não quer me ver chorar Santo amor Tão grande és É língua de mirar A sua majestade Que pra sempre reinará Por toda a eternidade Por amor Por puro amor Por puro amor Por puro amor E mais Tudo Ele faz Sem obedeir Pra me ver sorrir E vai Antes que eu vá Pra conferir Se posso ir Que nada venha me atingir Me sucumbir Na cruz que Ele já carregou Por puro amor Por puro amor Por puro amor Não dá para nascer sem respirar Viver a vida sem orar Que suba ao céu Que suba ao céu A minha adoração E o meu perdão Meu Pai Santo amor Tão grande és Que veio me abraçar Que vem de mim Me cuidar Porque não quer me cuidar Porque não quer me ver cair Não quer me ver chorar Santo amor Tão grande és É lindo admirar A sua majestade A sua majestade Pra me cuidar E o meu perdão E o meu perdão E o meu perdão Por puro amor 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 E o meu perdão